Olá meus irmãos, glória a Deus, aleluia, nós louvamos a Deus pelas vossas vidas e mais uma vez estamos aqui juntos, unidos, para glorificar o nome do Senhor Jesus. É uma alegria ter nossos irmãos e queremos cumprimentá-los aí com a paz do Senhor, né? Jovens, crianças, adolescentes, talvez a mãe esteja indo para o trabalho, né? Os filhos estão aí, alguns de férias, né? E é só benção do céu, só benção de Deus. Vamos lá adorar a Deus? Não dá pra ficar parado aqui, não dá. Silvão Santo, né? Não dá pra ficar parado aqui, não dá, não dá. Já vi que não dá, não dá, não dá, não dá pra ficar parado aqui, não dá, não dá. Tô por conta de Deus hoje nesse lugar, não dá pra ficar parado aqui, não dá, não dá. Já vi que não dá, não dá, não dá, não dá, já vi que não dá pra ficar parado aqui, não dá, não dá. Tô por conta de Deus hoje nesse lugar, não dá pra ficar parado aqui, não dá, não dá, tô por conta de Deus hoje nesse lugar. Eita glória a Deus, vamos lá, amadorar a Deus é coisa do céu, né? Um minuto aí. Só um minuto aí, irmão, procurando aqui essa letra boa do cantor Silvão Santos. Não mexe com a perna, tem nada errado aí, não. Vamos lá. Não dá pra ficar parado aqui, não dá, não dá. Já vi que não dá, não dá, não dá, não dá pra ficar parado aqui, não dá, não dá. Tô por conta de Deus hoje nesse lugar, quem é que consegue ficar parado dentro do fogo? Eu não consigo, pois não, estou por conta de Deus, que Deus assandou esse altar. O céu parece que emendou com este lugar, tem uma glória que sobe, outra desce de lá. Desenrola o mistério, deixa Deus te desar. Desenrola o mistério, que Deus assandou com este lugar, tem uma glória que sobe, outra desce de lá. E Deus assandou esse altar, o céu parece que emendou com este lugar, tem uma glória que sobe, outra desce de lá. Desenrola o mistério, deixa Deus te desar. Receba, 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 receba a glória. Receba, 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 receba a sua vitória. É assim quando Jesus se agrada e gosta da festa Chama o exame, vem pra festa E é ele quem faz assim Aqui tô sentindo uma glória, mistério e renovo Hoje virou pentecoste de novo Tô sentindo ele bem perdido de mim Receba, 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 receba Receba a glória Receba, 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 receba Receba a tua glória Olha aí, irmão Não dá pra ficar parado aqui Não dá, não dá Já vi que não dá, não dá, não dá Já vi que não dá pra ficar parado aqui Vamos lá Tô por conta de Deus hoje nesse lugar Quem é que ficou, quem é que consegue ficar parado dentro do fogo Eu não consigo, pois não estou morto E Deus acendeu esse altar O céu parece que desceu O céu parece que inventou com este lugar Tem uma glória que sobe, outra desce E lá, desenrola o mistério Deixa Deus te dar Receba, 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 receba Eita glória Eita glória a Deus É coisa do céu, meus irmãos Vamos lá Estaremos lendo a palavra de Deus em É o capítulo 9, né? É o capítulo 9, né? 8, aliás, 9, 6, 7 Faz expiação por ti e pelo povo Depois faz a oferta do povo E faz expiação por ele Como ordenou o Senhor Ó, como ordenou o Senhor Vamos ler agora só o 6 Para os irmãos entenderem bem direitinho E disse Moisés Esta coisa que o Senhor ordenou fareis E a glória do Senhor vos aparecerá Bom, estas coisas que o Senhor vos ordenou fareis E a glória, não é isso? Do Senhor Vos aparecerá Vos aparecerá Vos aparecerá Então vamos falar sobre isso, olha Para a glória aparecer Por isso que eu canto esse hino, né? Quem é que consegue ficar parado Dentro do fogo Eu não consigo Pois não estou morto E é Deus que acendeu esse altar O céu parece que emendou Com esse lugar Tem uma glória que sobe E outra desce de lá Desenrola o mistério Deixa Deus te usar Então o que que acontece? Para a glória aparecer A glória no culto A glória na igreja A glória no pastor A glória na pregação Tudo isso nós queremos E tudo isso Deus pode fazer Mas deixa eu te dizer Nem pregador Nem cantor Faz glória aparecer Não tem um pastor No mundo que faça a glória aparecer Se vocês fazem festa Me convida ou convida qualquer pregador Pensando em não fazer a glória aparecer Tempo perdido Tempo perdido A glória para aparecer no culto Não depende do meu esforço Nem do teu esforço Pastor Zé o que é isso? Pode acabar com isso Bora aí Rapaz nós estamos orando a Deus Para que haja um culto aqui De pão deide Glória Não pastor Você pode levar Quem você quiser Para pregar Para cantar Glória no culto Glória na casa Glória na igreja Não aparece por causa do pregador E nem do cantor Não pastor Zé Não E por que que leva o pregador? Leva para partilhar o dom dele Para partilhar a fé que também tem Leva a palavra E os irmãos receberem Olha quando é que a glória aparece Lê Lê de novo E disse Moisés Nesta coisa que o Senhor ordenou Fareis E a glória do Senhor Vos aparecerá Já está claro aí no versículo Até tu já pode interpretar aí Tu mesmo que está lendo O que que tu achou aí? Quando é que a glória aparece? Quando obedece Olha aí Pronto só isso Estou lhe dizendo irmão Rapaz é fácil a Bíblia É um negócio aqui A gente não quer Bíblia Nós não queremos Bíblia Nós queremos é profeta Nós queremos é profeta Ficar adivinhando Nós queremos é que Resolva um problema Duma casa Nós E tudo isso impede A glória do culto Olha Olha pra cá Satanás Está usando os altares Da igreja Com profetas Para que eles fiquem Adivinhando o nome Adivinhando o problema Buscando uma cura superficial E desprezando a palavra Porque eu nunca li Que um sonho salva Uma revelação salva Mas eu já li Que a palavra salva A Bíblia diz em Romanos 10 e 17 A fé Ela vem pelo ouvir O ouvir a palavra de Deus Deus pode usar um irmão Com um dono culto? Pode Isso é pra edificação pessoal Deus pode usar uma irmã? Pode Mas ela já é salva Já é crente O que eu quero dizer aqui É que para a glória Descer No culto Para a glória Descer No sacerdote Para a glória Descer No pastor Para a glória Descer Na mocidade Então Meu Deus do céu Povo do Brasil Povo assembleiano É por isso que muitos Hoje vivem Enganados Vivem sendo É É Iludidos Porque quando chega no culto E ainda tem aquela Que a pessoa fica Olha Se você der lugar Vai receber a glória Se você obedecer A glória já está em você O problema é que Tu não quer obedecer Aí Quando você obedece Sem o pastor mandar Sem o pregador mandar A glória já desce A glória desce Porque a glória de Deus desce Aonde há obediência A glória de Deus desce Aonde há respeito Pela palavra dele É assim Você entendeu Então esse negócio Você dizer Não sou contra não Você pode pular Você pode correr Se a glória de fato Está em você Se você é obediente Se você é fiel Aí a glória é dessa Veja que Deus disse assim Olha Moisés Leia de novo Leia de novo E disse Moisés Esta coisa que o Senhor Ordenou Fareis E a glória do Senhor Vos aparecerá Pronto Se vocês me obedecerem Se vocês cumprirem Os meus mandamentos Se vocês cumprirem Com a minha palavra A minha glória vai descer A minha glória vai descer Pastor queria Eita Mas eu estou com vontade De um culto cheio de glória Vá para o culto obediente Vá para o culto santo Vá para o culto verdadeiro Deixa de ter língua grande Deixa de ser falso Deixa de estar criticando os outros Vá para o culto Com o desejo De viver a palavra Todo culto vai ser de glória Para o crente que ama a palavra Ele vai receber a palavra Ele vai glorificar a Deus Está aí Eu quero que a glória desça Agora qual é a nossa ideia? A nossa ideia É que a gente só quer ver Esse negócio de manto Manto Mistério E o mistério Está bem aí Revelar Obedeça a palavra Obedeça a palavra Que a glória desce Viva em obediência Que a glória desce Às vezes Tem um irmão Que eu posso mandar ele Pula Que a glória desce Grita Que a glória desce Mas talvez Esse irmão Que está pulando Ele não é obediente Não se congrega Não se consagra Então naquele dia A glória para ele É só o pulo dele A glória para ele É só o rodopiar dele É assim Aí eu acho muito bonito Quando o Cícero Nogueira Ele cantava Um lindo também antigo Tem glória que sobe Tem glória que desce E aí ele diz E quando essa glória desce A gente vira menino Não é que eu tenha Que ser menino É por isso que eu acho Lindo essa letra Porque na presença De Deus Quem obedece É como se fosse Uma criança É esse o sentido real Não é que você Tem que se soltar E ficar no êxtase Sem controle Êxtase É uma palavra que Mostra que você Fica sem controle Mas nós não sentimos Êxtase Para ficar sem controle A Bíblia diz lá Em 1 Coríntios 14 Que o próprio cristão Que está no espírito Ele tem um controle Ok? Então Ah pastor Eu quero que a glória apareça Quer? Está bem aí Obedeça Segundo Aí vem Ele diz assim Se vocês me obedecerem A glória vai descer Está aqui Quevode 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 É a palavra hebraica Que quer dizer peso Vocês se lembram? E cabote É porque nós temos aí As construções Verbais Que ele vai dizer Foi-se embora a glória Foi-se embora a glória Glória É peso É honra Aqui está falando de peso De honra Deus pode manifestar a glória dele Que é o peso Lá em Romanos 8 18 Vamos receber o peso de glória Que a leve Momentânea Entribulação Não pode ser comparado Com o peso Peso de glória É isso aqui É porque Deus joga a glória dele Em nós Quevode Abundância Peso Honra Tem dois sentidos Essa palavra Quevode Ela tem um sentido de glória De exaltar a Deus Da majestade dele Da essência dele Mas tem também um sentido De peso de Deus Quando Deus mata um pecador Deus mata um sacerdote Que não obedece a palavra Era ele mostrando Era ele mostrando a glória dele Ok? Agora vamos lá Qual o propósito Da glória descer Pastor Zé Qual Agora é outro sentido Eu já falei Quando é que a glória desce Quando você obedece Já falei o que é glória Já estou falando pra vocês O propósito da glória Se manifestar Vamos ver aí O verso 7 E disse Moisés Arão Chega-te ao altar E faz a tua expiação de pecado E o teu holocausto E faz a expiação por ti E pelo povo Depois faz a oferta do povo E faz a expiação por ele Como ordenou o Senhor Pronto Então Feito isso A glória de Deus descia Mas Qual era o propósito? É aqui que eu quero Que você me entenda Ô querido irmão Querida irmã Vamos ser crente Vamos aprender a ser crente Chama aí Chama esse irmão Acorda aquela irmã Que gosta de pular nos cultos Chama ela aí Eu quero que ela escute isso Escute isso Ó Qual o propósito da glória se manifestar? Em primeiro lugar Pergunte Quando é que a glória vem? A glória vem Quando você obedece Agora A segunda coisa é Qual o propósito da glória se manifestar? Lá vai A glória não se manifesta Para curiosidade A glória não se manifesta Para provar Que o pastor É cheio Não Não é esse o propósito A glória se manifesta Na casa Para provar Que todos que estão ali São obedientes à palavra Para provar Que Deus Quando a glória desce É para provar Que Deus está Gostando de tudo Aquilo que está acontecendo Entre o seu povo Ou seja A glória Ela selava A confirmação Da obediência À palavra Do cumprimento Dos sacrifícios O fogo nunca desceu Quando o altar Não estava arrumado A glória Nunca desceu Na casa Quando a casa Não estava organizada A glória Só desce Quando a casa Tem obediência Quando a casa Tem sinceridade Deu para entender Agora? Então Qual é o propósito Da glória? É É simplesmente Mostrar que o irmão pulou Que a irmã pulou Não sou contra Volto a dizer mais uma vez Não é esse o propósito Da glória O propósito Da glória É mostrar Que aqueles Que estão em obediência Aqueles que cumprem A palavra Deus manifesta a glória Selando Aquele momento Vamos ver a Êxodo 24 16 Quando essa glória Desceu no meio Da comunidade Era dizendo Deus está nos aprovando Porque nós estamos Andando na sua palavra Estamos andando Nos seus mandamentos Estamos lhe agradando Estamos em unidade Estamos em comunhão É por isso que a glória Está descendo Vai E habitava a glória Do Senhor Sobre o monte Sinai E a nuvem O cobriu por seis dias E ao sétimo dia Chamou o Senhor Moisés No meio da nuvem Olha aí Agora o texto vai dizendo E habitava a glória Do Senhor Aonde? Sobre o monte Sinai Agora vamos lá Para o verso Dezenove Capítulo dezenove Verso dezoito Depois a gente volta Para isso De êxodo É Mesmo livro Dezenove Dezoito E todo o monte Sinai Fumegava Porque o Senhor Descera sobre ele Em fogo E a sua fumaça Subia como fumaça De um forno E todo o monte Tremia grandemente Pronto Agora eu quero falar Sobre isso aqui O nível da glória O nível da glória Veja bem Pastor Zé O que é o nível da glória? Vocês sabiam Que Israel Teve dois momentos Sobre esse nível da glória? O primeiro momento Eles tiveram medo Da glória Olha aí Ela acabou de ler Lê de novo Dezenove Dezoito E todo o monte Sinai Fumegava Porque o Senhor Descera sobre ele Em fogo E a sua fumaça Subia como fumaça De um forno E todo o monte Tremia grandemente E todo o monte Tremia E todo o povo Também tremia Eles ficaram com medo Porque pediram para Deus Não falar com eles Eles não tinham ainda Ainda Vivido o nível da glória Pela palavra Eles viram a glória Eles viram a glória Eles viram o poder E ficaram com medo Porque quando você vê glória Sem palavra Aí amedronta Por que que uma pessoa Incrédula Quando vê a glória De Deus no nosso meio Ele se amedronta Porque não é espiritual Mas agora Que a glória Passou a habitar Aí foi isso aí Que a gente viu lá Lá no Êxodo Né Vinte e quatro Né Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e seis Como agora Eles passaram A obedecer a palavra Passaram A caminhar Com a palavra A glória Estava entre eles Eles não tinham Mais medo da glória Mas sabiam se relacionar Com a glória Como é que diz E o aspecto Da glória Do Senhor Era como um fogo Consumidor No cume do monte Aos olhos Dos filhos De Israel Tá vendo Ou seja A partir de agora A glória Do Senhor Andava com eles Esse é o nível Enquanto você Não tem palavra Enquanto você Não conhece as escrituras Você não se aprofunda No relacionamento Com Deus A glória Lhe causa medo É claro Que você nunca Vai deixar de ter Temor Reverência Para com a glória Mas você não vai mais Ter aquele medo Aquele medo Como teve O primeiro contato De Israel Lá no monte Sinai Medo Não Quando você está Num relacionamento Com Deus Com a palavra Não lhe dá medo Não lhe dá medo Você pode Sentir muito poder Pode até desmaiar Você pode sentir Uma glória tremenda Medo não Você não sente mais medo Você sente gozo Você sente alegria Porque agora Quem está no nível Nível da palavra Quem está no nível Das escrituras Em relação com Deus A glória É maravilhosa A glória É algo Esplêndido A glória Em nós Viu? Por isso que a Bíblia diz Em Colossenses 1.27 Cristo em vós É esperança da glória Ou seja A glória não me traz Mais medo A glória não me traz Mais Aquele temor No sentido de Se assustar A glória A glória me traz A glória me traz A glória me traz Reverência A glória me traz Gozo para a alma Amém? Ora aí na Sim É uma mulher Mário Mário Ó nós queremos lhe Parabéns E eu quero deixar Salmo 3 Será isso como a árvore plantada Junta a ribeira e de águas Que dá o seu fruto Na estação própria E tudo quanto fizereis Prosperarás Deus te abençoe Tem também O irmão Antônio Jorge Ele pede oração Pelo aniversário Do genro dele Diácono Alexandre também Isso Irmão Diácono Aí Alexandre Deus abençoe E a Célia também Pede oração Diz que hoje é aniversário Do pastor dela Pastor Renato E ela pede oração Pela vida dele Pastor Renato Parabéns também Que Deus abençoe Pronto? Tem só mais uma Mas é sobre o aniversário Não Mas pode botar É A irmã Maria Mendes A filha da irmã Maria Mendes Que ela usa aqui O Instagram da mãe Ela disse que a mãe dela Assistia todos os dias Da evolução na aula E há sete dias Ela foi Recolhida Aos céus Ela disse que Ela é do interior do Ceará Olha aqui Amém Vamos ver É Tá aí né É Estamos Estarmos Planejando para São Luís Para ela conhecê-lo Pessoalmente É um grande sonho Da mamãe É minha irmã Mas O que eu quero dizer A Bíblia diz em Apocalipse 14 13 Bem-aventurados São os mortos No Senhor São bem-aventurados Porque agora Descansam Das suas fadigas E ela entrou Agora para as mações Celestiais Que Deus abençoe Console a família Fica aqui nosso carinho Nossa palavra de gratidão E que Deus Possa abençoar vocês Sabendo que Eu sempre digo Quem morre Em Cristo Não tem perda Nenhuma Só tem ganho Paulo diz em Filipenses 1.21 Até o 23 Para mim O viver é Cristo E o morrer é louco Então a partir de agora Essa serva do Senhor Nós devemos Vivê-la Lá nas mações Celestiais E nós queremos Deixar aqui Nossa palavra De gratidão A nossa querida Irmã Que hoje O desejo dela Era Era vir aqui E trazer uma oferta Para o santuário Que Deus abençoe Essa família E nós não temos dúvidas Não temos dúvidas De que ela descansa Com o Senhor Nesse momento Ela está no paraíso Com Deus Deus abençoe Aos aniversariantes Eu quero deixar Salmo 91.16 Dar-lhe abundância De dias E lhe manifestarei A minha Salvação Nesse momento aqui De Dor De separação Nós queremos Parabenizar os nossos irmãos Que eles vivam Felizes E tenham muitos anos De vida com Cristo E nós não vamos Cantar parabéns agora Somente orar Pai Santo Pai querido Te louvamos Pela vida Dos teus servos Que completam Mais um ano de vida Que essa data Seja portadora Na vida De cada um deles Cheia de paz De gozo De bênção E de alegria E a tua filha Que ó Deus Está nesse momento De dor Essa família Que perdeu Essa mãe Essa serva No sentido humano Mas os céus Recolheu Ela foi conduzida Ao seio de Abraão Foi conduzida Ao paraíso Sendo com ela Com a família Dando graça E ó Deus eterno Nós sabemos Que a tua serva Descansa no Senhor Ajuda cada um dos filhos Os que estão Nesta terra A seguir o exemplo O legado dela E ó Deus A vida que ela teve De comunhão com Deus Até aquele dia De entrarmos Na cidade santa Pelas portas Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Amém Amém